3 horas e 43 minutos, estamos ao vivo e agora a gente muda de assunto para falar sobre o caso Genivaldo, o caso que chocou a população de todo o Sergipe, de todo o país e que chamou a atenção de autoridades nacionais e internacionais. Os senadores que integram a Comissão de Direitos Humanos estão em Sergipe para acompanhar as investigações sobre a morte do Genivaldo de Jesus Santos, o homem de 38 anos, trabalhador, pai de família, morreu vítima de uma asfixia mecânica após uma abordagem violenta de policiais rodoviários federais do mês passado. Lembrando que a prisão preventiva foi solicitada pela OAB Sergipe, pela OAB Nacional, mas a Justiça Federal nega o pedido de prisão preventiva. Põe aí as informações sobre esse caso na tela do BG. A Comissão de Direitos Humanos foi representada pelo senador Humberto Costa, presidente da CDH. O senador chegou à sede da Polícia Federal em Sergipe acompanhado por uma comitiva. O objetivo, segundo o parlamentar, é a garantia de procedimentos legais na investigação. Todas as nossas dúvidas foram explicadas. Para nós ficou evidente que está sendo feito um inquérito com absoluta e total isenção. Uma preocupação muito grande de que, tecnicamente, ele esteja bem fundamentado para que, no momento que, eventualmente, se faça uma denúncia, ela tenha consistência. O senador falou sobre o pedido de prisão para os policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos, como forma de isenção das investigações. Nós estamos ouvindo todas as partes, né? Conversamos com o secretário de Segurança Pública, agora aqui com a Polícia Federal. A Polícia Federal diz que, até o presente momento, não há qualquer indício de que possa estar acontecendo qualquer tentativa de atrapalhar as investigações. E, desse ponto de vista, eles consideram que a prisão talvez não fosse necessária nesse momento. Na PF, o único senador por Sergipe que acompanhou a visita foi Rogério Carvalho, do PT, que disse ser a favor da prisão dos agentes federais. Já passou da hora, se fosse qualquer outro, já estaria em prisão preventiva diante das cenas que foram publicadas. Infelizmente, esses policiais ferem a imagem de uma corporação muito prestigiada, mas eles precisam ser afastados, precisam ser retirados do convívio social, até que sejam esclarecidos os motivos, os fatos, que tudo fique claro, para que eles possam responder a este processo e que vão a julgamento o mais rápido possível. Neste caso, como a gente viu, a Senas requeria, por parte das autoridades do Ministério Público, um pedido de prisão imediato. A comissão tem uma agenda extensa aqui em Sergipe. Além da visita à Polícia Federal, o grupo também priorizou uma conversa com a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público Federal. Para esta terça-feira, a previsão é de uma visita a Umbaúba, município onde Genivaldo morreu. Vamos conversar com a família, vamos conversar com a comunidade. Há outras denúncias de arbitrariedades cometidas por integrantes da Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos tentar ouvir as vítimas dessas arbitrariedades ou testemunhas desses atos arbitrários. Genivaldo de Jesus Santos morreu no dia 25 de maio, após uma abordagem de policiais rodoviários federais na BR-235, em Ubaúba. A vítima foi colocada no porta-malas da viatura da PRF e submetida à inalação de gás lacrimogênio. Lembrando que esse pedido de prisão foi feito por um advogado da família do Genivaldo. E lembrando que é importante a gente destacar que esse assunto continua repercutindo. Assunto, há 11 horas atrás, foi assunto, foi pauta da Folha de São Paulo. E existe uma informação divulgada pelo jornal Folha de São Paulo que eu vou citar aqui e eu vou ler para não cometer nenhum equívoco. O pedido foi feito por um advogado da família do Genivaldo. E aí, na decisão, o juiz da sétima vara federal de Sergipe considerou prejudicado o pedido de prisão. Pois, na fase de investigação, apenas autoridade policial e Ministério Público Federal podem solicitar essa prisão. E aí, muitas pessoas se questionam por que o Ministério Público Federal ainda não solicitou essa prisão preventiva nessa fase de investigação. Por que as autoridades policiais não solicitaram ainda a prisão preventiva durante essa investigação. Esse é o questionamento e essa abordagem que vocês estão acompanhando aí na tela do seu balanço geral passa a ser questionada pela Defensoria Pública, pela OAB Sergipe, pela OAB Nacional, pela ONU. Será que não está na hora, então, de fazer uma reciclagem em relação à abordagem dos policiais? Como deveria ter sido feita esta abordagem? Afinal de contas, não é exagero dizer que foi uma abordagem violenta. Um pai de família que sofria de esquizofrenia, um homem trabalhador, honesto, querido por toda uma comunidade, que foi morto após uma asfixia mecânica. Ele foi preso dentro do porta-malas do veículo, obrigado a inalar o gás lacrimogênio, que, como eu digo, deve ser usado apenas em manifestações para dispersar as pessoas e não para matar alguém. Como aconteceu, segundo relatos da comunidade e segundo os vídeos que chegaram aí a domínio público. Outra informação que foi colocada na Folha de São Paulo, que vamos trazer aqui, são os nomes dos policiais, né? A gente vai frisar, então, que os policiais envolvidos na abordagem são Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolfo Lima Nascimento e William de Barros Noia. Eles foram afastados da Polícia Rodoviária Federal, de suas funções de policiamento durante as investigações, lembrando que o laudo da Polícia Federal leva aí 30 dias para ser concluído, contando a partir do dia após a morte do Genivaldo. Então, é grande a expectativa para a conclusão desse laudo, porque o Ministério Público explica que só é possível pedir a prisão preventiva após a coleta de provas. Então, é grande a expectativa da população, é grande a expectativa da família que perdeu este homem, que não vai ter de volta o Genivaldo. E, repito, durante uma abordagem como essa, o que deveria ter sido feito de forma honesta? O condutor dirigia uma motocicleta sem capacete, ele deveria ter sido autuado, ele deveria ter a moto recolhida e ser conduzido a uma delegacia para os trâmites legais. Mas, infelizmente, o que a gente tem de informação é que ele foi morto por asfixia mecânica, após essa abordagem que vocês acompanham nas imagens. Então, nós continuamos acompanhando esse caso, esse caso que continua ganhando bastante repercussão, e a cada nova informação nós vamos trazer aqui com total transparência, de forma democrática e de forma verdadeira.